Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo, né? Segundo ano A, segundo ano B, hoje nós vamos trabalhar o livro de geografia, tá bom? Peguem o livro de geografia e abram na página 44. Aí, na página 44, tem esta imagem, que é o do lugar, né? O dia a dia do lugar onde você vive, onde nós vivemos, é um bairro. Aí tem escola, tem lojas, tem pessoas trabalhando. Vocês observam que aí tem um policial, né? E outras tantas pessoas que estão trabalhando. Aí, onde vocês moram, tem profissional que vocês vêm passar, que vocês reconhecem? É, tem muita gente trabalhando, né? Então, vira lá pro página 46 e vamos ver o que que você faz durante o dia, tá? Nós fazemos muitas atividades. Por exemplo, dentro de casa, escovar os dentes, que é o que a gente tem que fazer todo dia, não é mesmo? Por exemplo, a gente vai ao médico, médico, mas não é todo dia. Pra ir ao médico, você vai só de vez em quando, não é verdade? Aqui embaixo, tem uns quadros, umas cenas. Vocês vão marcar um X no quadradinho do que vocês costumam fazer todo dia. Todo dia, tá bom? Presta atenção aí e marca, tá bom? Na página 47, está falando, está explicando sobre os períodos do dia. Que o dia, ele é dividido em três períodos. Manhã, tarde e noite, tá certo? Durante a manhã e a tarde, geralmente as pessoas trabalham e realizam suas atividades do dia a dia. E a noite, a maioria das pessoas descansam. Isso não quer dizer que todo mundo descansa à noite. Porque tem coisas que a gente sabe, alguns profissionais que trabalham à noite. Por exemplo, médico, enfermeiro, policiais, bombeiros, porteiros, né? Que tem que ficar em frente ao prédio lá, tomando conta da entrada e saída das pessoas, né? Aqui embaixo, tem uma atividade, a de número 4, pra vocês observarem as cenas. Estão duas cenas. A letra A, que estabelecimentos estão abertos na cena que representa o dia? Então, vocês vão escrever a resposta completa, não esqueçam. Parágrafo, letra maiúscula e respondam. Estão abertos na cena que representa o dia, a padaria, a escola, a loja e o hospital, né? E na cena que representa a noite, o que que tem aberto? Só o hospital, não é verdade? Por quê? Porque é um local onde as pessoas trabalham tanto de dia, de tarde e à noite, porque tem que atender as pessoas que precisam de um médico, de um tratamento, não é verdade? E vocês, conhecem alguma coisa que durante a noite também fica aberto? Eu conheço. Pizzaria, restaurante, alguns bares, salões de festa e por aí vai. Tá bom? Agora, vamos pra página 48 e vamos observar as cenas que estão aí, né? Que é sobre a criança. Que ela pode ir à escola tanto de manhã quanto à tarde, né? E lá na escola, eles trazem pra casa as atividades que elas têm que fazer em casa. Na primeira cena é de manhã. Presta atenção. Então, olha aí no livrinho de vocês. Manhã, tarde, tarde e noite. Tá ok? Agora nós vamos responder essas atividades de acordo com essas cenas. Presta atenção que a tia vai ler. Marque o período do dia em que Mariana realiza essas atividades. Letra A, Mariana brinca com outras crianças. Olha aí na cena. Qual que é? À tarde. Ela tá brincando. À tarde. Na letra B, Mariana vai à escola. Que horário que ela vai pra escola? De manhã. E a letra C. Que horário, que período do dia Mariana janta com a sua família? À noite, né? Letra D. Que horário, que parte do dia que a Mariana faz o dever de casa? As suas atividades escolares. É à tarde. Tá vendo aqui onde ela estava brincando? Logo acima tem ela fazendo as suas atividades. E letra E. A Mariana dorme. À noite. Né? Agora, página 49. O que você costuma fazer de manhã à tarde e à noite? Pode responder oralmente ou imaginar o que você faz. Que aqui não há espaço pra que você responda escrevendo. Tá ok? Depois nós temos três quadrados. O primeiro é manhã, e abaixo tem noite e ao lado tarde. Vocês vão desenhar e pintar pro livro ficar bem bonito. Tá bom? O que você faz de manhã? Uma coisa só. Tá ótimo. Não precisa desenhar várias coisas. O que você faz à noite e o que você faz à tarde. Vocês desenham e pintam. Tá bom? Depois, no futuro, nós vamos ver o que vocês desenharam e o que os seus coleguinhas também desenharam. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e entendido. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.